Na hora que eu cubro isso aqui, o maior erro que eu vejo no Brasil é botar a lona e não botar a terra. Dá serviço? Dá serviço. Mas a melhor silagem você vai colocar a terra. Por quê? Você não vai deixar espaço vazio para o oxigênio. Nós vamos falar agora das técnicas de silagem. Por que eu priorizo silagem? A silagem, como eu disse, ela não precisa ser usada no dia a dia, ela facilita. Mas tem que ter silagem na propriedade para suplementar aquele momento que você não tem disponibilidade de recursos de capim, senão você vai comprar. Tem muita gente comprando hoje silagem. O mercado da silagem hoje está aquecido de uma maneira muito grande em todo o país. Porque as pessoas compram gado, mas não se preocupam em alimentar. E comprar alimento de outro produtor é caro. Uma silagem que você produz a 80 real tonelada é um número simbólico. Quando ela estiver ensacada, que é o que mais se vende hoje, você vai pagar 200. Mais que o dobro. Quase o triplo. Então, sempre a gente tem que ter a reserva estratégica. Por isso que eu digo para vocês. Se você plantar num corredor ali, não importa o que o gado come, e você não tem nada para fazer com aquele capim depois, você mói e ele ainda vai virar adubo para você. Passa na estiladeira. Larga para a matéria seca. Ele vai preservar a umidade e se tornar adubo com o passar do tempo. Então, o maior adubo que você tem e mais barato, ele está na propriedade. Todo estrume, todo esterco que você tem lá, leva para a propriedade. Toda palha que você gerar, deixa na roça. Tem gente que bota fogo, nunca queime nada. Toda matéria que você tiver, ela vai estar lá. Devolva para o solo. Se você não devolver para o solo, não adianta encher de adubo. Tem gente que só bota adubo. Adubo, 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 não. Tem que ter palha. Puder, deixa lá dois, três meses crescer em qualquer coisa. Planta aveia, planta azeveia, não importa o que você vai plantar. Planta e depois você deixa lá como palha. A palha, ela te deixa umidade. Ela vai deixar o solo mais fértil, mais fofo, com mais oxigênio. Ela vai facilitar o que você planta depois. Se você não tem, compra esterco animal, que é muito mais barato. E ele é muito mais eficiente, muitas vezes, que o adubo. Não importa qual adubo que você vai comprar. Ele é caro, só que ele é rápido. Ele só vai funcionar naquele momento, naquela cultura ali. O que você botar esterco vai funcionar há dois, três anos. Calcário, tem que usar. Análise de solo hoje tem gratuita pelas cooperativas, por vários órgãos gratuitos. Se não é baratinho, menos de 50 reais, faz análise de solo. Precisa botar calcário. Por quê? Produzir mais, você paga muito mais rápido o que você gastou para fazer uma análise, para fazer uma correção, do que você não fazer nada. O solo só dá se você cuida dele e sabe cuidar. Então, questão de produtividade é isso. Aqui a maioria da região aqui é leiteira ou corte? Leiteira ou leiteira? Assim, para quem trabalha com leite, pensa bastante na proteína. Então, silage de soja, nós vamos falar depois de tipos de silage diferentes. Silage de soja ou farela de soja. Aumenta bastante a proteína do leite. Se você tiver um leite proteinado com proteína alta, você ganha mais. Ele vale mais. É só mandar fazer análise e apresentar que você tem um leite com proteína alta e você ganha mais para aquele leite. Proteína para leite é o mais importante. Então, para leite a proteína é muito importante. Na silagem, que eu vou falar agora para ele mais ou menos entender também. Vou usar aqui na palma da mão. A silagem tradicional do Brasil é feita dessa forma aqui. Vai cobrir com lona, vai fazer um buraco no chão, mas ela é prensada e feita dessa forma. Tradicionalmente você faz isso. Meu avô fazia. É o método mais conhecido no mundo ainda. Você fazer silagem é cobrir com lona. Ou para quem tem condições, Minas, por exemplo, eles abrem um buraco, pegam aquele baranco ali, abrem um buraco para dentro, uma vala, uma lona ali e botam a silagem. Tem gente que nem lona bota, mas bota dentro da terra. Nós, aqui na nossa região do Rio Grande do Sul, aqui também deve ser assim, se coloca em cima do solo. E aí cobre com prensa e cobre com lona. Tem gente que tem, então, de cimento. Uma trincheira de cimento. Então, todas essas técnicas vão esbarar praticamente no mesmo problema que a pergunta dele. O que vai acontecer aqui? Como é que eu vou fazer para o oxigênio não penetrar nela? Eu vou prensar. E por que se prensa? Se prensa para quê? Para eu controlar. Então, eu tenho um ambiente aberto, que é o solo, ou qualquer ambiente que eu vou botar a silagem, está aberto. Exposto ao oxigênio. Você começa depositando o material. Quando você deposita o material, você vai agregar ele. As pessoas pensam que... A maioria pensa que agrega o material aqui para tirar o oxigênio. Você vai evitar que o oxigênio entre nele. Já vou explicar o porquê, que daí é a resposta da pergunta dele. Você vai prensando. Vai prensar, prensar, prensar e vai botar a lona. O sucesso desse método aqui, ele é o oxigênio não entrar mais aqui dentro, e tirar o máximo possível do oxigênio na hora de fechar a lona. Não é na prensagem. A prensagem funciona para o segundo fator, que eu vou explicar em seguida. Então, o que acontece? A prensagem de qualquer tratorzinho, 4 e 100, aquele pequenininho, é o suficiente. Não é o problema. O que faz a diferença é a partícula do corte, que eu falei antes. Está cortado certo, vai fazer a diferença de ter uma boa compactação. Então, não precisa de um trator de cera. E, na hora que eu cubro isso aqui, o maior erro que eu vejo no Brasil é botar a lona e não botar a terra. Dá serviço? Dá serviço. Mas a melhor silagem, você vai colocar a terra. Por quê? Você não vai deixar espaço vazio para o oxigênio. Quando eu tenho espaço vazio aqui, mesmo que na hora de cobrir não tenha oxigênio, vai acontecer o seguinte fator, que é o que ele perguntou. Quando começa a fermentar, a primeira fermentação, ela vai eliminar o oxigênio da silagem. E a segunda fermentação de uma silagem, ela é anaeróbica, não pode ter ar. Por isso que a silagem a gente tem que eliminar o oxigênio. Mas na primeira, eu tenho oxigênio dentro, junto com a folha, nas partículas, no meio, nos espacinhos, tem oxigênio aqui. Ele vai se transformar num gás. Na hora que ele se transformar num gás, para quem embeda bem, ele vai estufar a lona. Vai criar um espaço. Depois ele vai murchar. Na hora que ele murcha, ele puxa de novo o oxigênio do solo, que vai estar aberto. Lembra que nós temos um lugar aberto que a gente está tentando controlar o oxigênio. Ele vai puxar. O oxigênio vai fazer assim, ele vai sair do solo ou da lateral da lona e vai contornar. Então, aqui vai dar uma camadinha bem pequena de perda, na lateral. Tu vai perceber que ela vai ter mal e mal com o problema. E a perda vai dar aqui em cima. A perda de cima do silo, ela vai variar de um pouquinho a 40 centímetros. Aí vem a compactação, a história da compactação. O que é a diferença aqui? A diferença é que quanto mais compacto, menos o oxigênio consegue penetrar para dentro da silagem. Então, quanto melhor a compactação, quanto melhor está tapado aqui para não ter, ele não vai conseguir descer, entrar na silagem. E como aqui o oxigênio só passou, ele se deposita na parte superior, ele só passou e ele não vai causar tanto problema na lateral. Está aqui uma silagem mais ou mediamente compactada. Então, para quem faz o método de trincheira, botar a terra em cima, botar a telha, botar pneu, já vindo pelo Brasil todo tipo de técnica. Pneu, tudo que você tiver na tábua, qualquer coisa que você botar, não precisa ser terra, só tem coisas que tem ponta, que nem uma tábua, tem que ter todo o cuidado, para não furar uma lona. Então, às vezes a terra não é o problema. E as beiradas, você sempre pega, não precisa botar muita terra contra ela. Faz uma valetinha, e faz só na valeta. Facilita a tua vida para abrir depois. Mas vai vedar melhor do que você só jogar a terra contra. Abre uma valeta ao redor, e larga a lona dentro, e depois você só tem que tirar aquela terra que cobriu a lona, e ela vai fazer uma volta e não vai deixar entrar. Então, a questão do que você fala da perda superior, ela vai ser diferente da tua propriedade da outra, por quê? Por causa da técnica que você vai fechar a lona, se a lona tem ou não tem furo, a vedação de baixo, a quantidade que vai se depositar em cima, e se tem ou não tem coisa em cima. Então, tem várias situações que vão alterar a camada de perda na parte superior aqui, que eu vou ter. Isso nesse tipo de trabalho. Um silo pequenininho, para quem quer fazer um silo pequeno, não é vantagem fazer dessa técnica aqui. Aí se faz o silo chamado rapadura. O silo rapadura, você prensa, você prensa ele num quadrado, num cubo, com um tonel, com uma lata ao redor, e faz os pequenos volumes, para não ter o problema de perda. Porque se você vai fazer um silo pequeno, significa que você usa pouco silagem. E se tu usa pouco, vai perder muito na hora de abrir. Porque a perda de uma silagem, de silo, de chão, elas são várias perdas.